Vai, gatinha. Conta tudo que tu sabe, vai. Olha, Miro, faz muito tempo. O meu primo, Gastão Neves, morreu assassinado lá em Duas Barras. E até hoje ninguém descobriu quem matou ele. E aí? Aí que no dia que ele morreu, ele teve uma briga feia mesmo com o Cris lá na praça. O Cris tocava bumbo. O Gastão mexeu com ele e ele achou ruim. Eu e a Simone vimos tudo. Ela era a gamadona no Cris. E aí? E aí que ele morreu assassinado naquela mesma noite. E bem em frente à faiataria do seu Chico, entende? Bom, quando hoje o seu Chico disse aquilo, que hora que quiser, pode botar o Cris na cadeia? Miro, eu juntei os dois pedaços da história, você entende? Legal. Legal se tu me bateu. Agora eu tô entendendo tudo. Quando o Cristiano chegou aqui no Rio, ele tinha um medo danado dos homens. Ele morria de medo da polícia. Agora eu tô entendendo. Eu me lembro que um dia... Esse lance tem tudo a ver com o que tu me falou. Tô entendendo aquele medão, aquela cara branca, suada. Tem muito enredo, gatinho. Muito enredo nesse samba que tu tá cantando. Tu quer saber de uma? A gente tem que descobrir qual é a verdade. Tem que descobrir qual é. Mas de que jeito? Deixa comigo. Eu sei muito bem como e com quem. Poli? Oi. Poli, meu amor. Poli, o que que é isso? Isso? Isso o quê? Esse chinelo aí, Poli. Você tá de chinelo, meu santinho. Você esqueceu do jantar do Cristiano? Ela já está na hora. Ai, meu Deus. Eu não tava com vontade de ir. Eu tô com frio de gelar o osso. Poli, meu querido. Vai se arrumar. Eu não quero que você chegue atrasado. Pode ser alguma. Você esqueceu? Tá bem, tá bem. Eu já tô indo. Já tô indo. Vai, meu Deus. Vai. 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 Eu não sou louca. Eu tô escutando você resmungar. Fala. Tá bom. Eu tava dizendo que é bem feito um velho como eu casar de novo. Acontece isso. Ô, Polizinho, meu amor. Não fica assim. Vai logo tocar de roupa. Você sabe que eu queria ir com você, não sabe? Mas surgiu esse chazinho beneficente de última hora. Você tem que ir me representando, Poli. O que que você quer da vida? Ficar o resto da vida vendo televisão dia e noite, comendo bombonzinho recheado de licor? Eu não ia sentir tanto frio. Vai se arrumar, meu santinho. Vai. Oi, mãe. Cadê todo mundo? Já tá na hora. As meninas estão se vestindo. Poxa, e o pai? É, meu filho, você desculpa, mas seu pai disse que só vai se puder ir com aquela roupa imunda do jardineiro. Ah, meu Deus do céu. Onde é que ele tá? Bom, ele tá pra cá. Vou lá no quarto com você. Pra ver, meu filho. Se o seu pai não vai, eu não vou também. Eu não quero deixar ele sozinho. Ah, meu Deus. Mas tá bom. Vai, tá. Só que é chato isso, hein? Eu sei. Queria que meus pais estivessem nessa festa, né? Mas não tem sentido. Tudo bem, vamos lá. Paz, sense. Ui, a gente já tá atrasado. Ah, tá. Cadê o Toninho? Ah, tá lá na cozinha comendo, né? Comendo? E aí, gente boa. Pô, Diva. Tamou gatona, hein? Massa. Arrasou, meu Deus. Arrebentou. Escute aqui, Vinícius. Vocês vão nessa festa. Tenham cuidado. Tenham... Diva. O que é que tá acontecendo com você, hein? Você toma conta dela. Nada. E não sai de perto da Diva. Não vai me dizer que é quem eu tô pensando, né? Não sai de perto da Diva. Tá, eu fico feliz em saber, viu? Tá lá na hora, né? De cê perceber que o Miro não presta. Cuida dela, viu, Toninho? Cadê o sorriso? Legal, vambora? Vambora, minha gente. A gente vai chegar lá depois do jantar, né? Vambora, vai. Você não quer ir mesmo, mãe? Não, meu filho. É melhor eu ficar. O seu pai não gosta de ficar sozinho de noite, cê sabe. Chato isso, hein? Vambora, vai. E olha, não deixa ele sair por aí nessa hora da noite, não. Pra fazer pregações, né, mãe? Claro, meu filho. Vai tranquilo. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau. Boa noite. Boa noite.